A Nintendo teve inúmeros sucessos em toda sua história, mas não há a menor dúvida que o Famicom foi a mais importante delas. Pois, além de direcionar de vez que o ramo da empresa eram os videogames, a tornou uma marca conhecida em todo o planeta, com sua versão ocidental, o NES. Mas, qual a história por trás desse console? Como foi o desenvolvimento do Famicom? E por que ele se tornou um fenômeno de popularidade? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Antes de começar, queria informar que fiz uma playlist com vídeos só sobre a Nintendo. Não é necessário você ver um vídeo para entender o outro, pois dividiu os vídeos em assuntos. No entanto, se você quiser saber mais profundamente sobre as pessoas envolvidas, recomendo fortemente que depois você vá conferir essa playlist. Pois, quando cito pela primeira vez um desses personagens importantes da história da Nintendo, explico um pouco de quem foi essa pessoa. E encaixo no contexto. O mesmo eu faço com alguns fatos históricos da empresa. Beleza? Então confere lá. Vamos começar o vídeo. No final dos anos 70 e em toda a década de 80, a Nintendo não era capaz de produzir e desenvolver a grande maioria dos componentes eletrônicos mais complexos que utilizava. Por isso, em 1977, se uniu a Mitsubishi para a fabricação do seu primeiro videogame, o Color TV Game 6 e o Color TV Game 15, que eu já falei aqui no canal. Que eram apenas clones de Pong licenciados pela Magnavox. No entanto, Hiroshi Amauchi, presidente da Nintendo na época, queria a todo custo fabricar produtos originais. Pois, pagar pelas licenças desses videogames era um custo muito alto em sua avaliação. Graças a esses videogames, duas coisas muito importantes aconteceram. A primeira é que deram sobrevida à empresa, já que estava em sérias complicações financeiras. Por causa da crise do petróleo e outras coisas que eu já falei com vocês. A segunda é que, discretamente, a Nintendo entrava no ramo de entretenimento audiovisual. Hiroshi Amauchi estava fascinado por esses clones de Pong. Pressionava todos os engenheiros a trazer novas ideias e que olhassem em todas as direções. Pois, queria que inventassem algo relacionado a videogames. Mas, teriam que ser baratos e novidades. Nessa época, as calculadoras eletrônicas faziam um tremendo sucesso aqui no Japão. Tinham o tamanho de um cartão de visita e custavam cerca de mil ienes. Ou quase 10 dólares. A maioria das empresas eletrônicas produziam essas calculadoras. Ganpei Yokoi, um dos engenheiros da Nintendo, achou que poderia usar a tecnologia dessas calculadoras em algum tipo de jogo eletrônico. Mas, como disse pra vocês, a Nintendo não conseguia desenvolver os componentes. Yokoi, então, teve uma ideia. Utilizar o que já era produzido em massa e até era obsoleto e adaptar aos videogames que estavam produzindo. Acredite, essa solução acabou sendo base de todos os produtos Nintendo. E vou dizer pra vocês, pode-se dizer que isso acontece até hoje. A partir de peças Sharp de calculadoras eletrônicas, Yokoi construiu os menores jogos eletrônicos já vistos no mundo até então. Tinham o mesmo tamanho das calculadoras. Um relógio digital no canto não era muito fácil de mexer pelo tamanho, mas era barato. E a Nintendo vendeu pro mundo todo o Game & Watch. Apesar do sucesso, estima-se que quase metade dos aparelhos vendidos no mundo eram piratas. Mas mesmo assim, a empresa faturou muito. Com o sucesso do Game & Watch, a Nintendo queria abocanhar uma parte do grande sucesso que havia no mundo na época em matéria de jogos eletrônicos. Os fliperamas. Primeiro, com o jogo Wide Gamma. Depois, Hellfire, Xerife e por último, Skyskipper. Nenhum desses jogos chegou perto do concorrente Space Invaders. Mas foi bom pra Nintendo aprender a desenvolver os jogos. Mas os arcades iam ficar pra depois. Pois, nos Estados Unidos, começavam os aparelhos de videogame com cartuchos intercambiáveis. Ou seja, o mesmo console rodava vários jogos. Bastava trocar a fita. Até aquele momento, a Nintendo só tinha produzido máquinas que possuíam apenas um jogo. Ou variações de um mesmo jogo. Como era o caso dos clones de Pong. Mas isso era algo novo e desafiador. Yamauchi chegou a dizer que essa nova tecnologia garantia que nenhum produto Nintendo ficaria velho ou ultrapassado. Desde que jogos interessantes não parassem de ser produzidos. Mas era preciso conhecer o funcionamento desses aparelhos. As principais cabeças da Nintendo passaram a viver na empresa. Masayuki Uemura, Hiroshi Imanishi e Gunpei Okoi estudaram incessantemente esses aparelhos. E constataram que eram um computador. E que havia muito mais potencial que apenas rodar jogos. Pra vocês se situarem. Nessa época, início dos anos 80. Os principais concorrentes da Nintendo eram Atari 2600 e Comodori no ocidente. E no Japão, K7 Vision da Epoch. O Intellivision da Bandai. O Game Personal Computer M5 da Takara. O Piltr da Tomy. E o aparelho em parceria da Casio e da Sharp. O MSX. Todos concorrentes de peso. E com aparelhos incríveis. Mas Yamauchi deu três ordens. Primeiro. O aparelho tem que ser barato. Em torno de 10 mil ienes. Quase 100 dólares. O que era menos de um terço do preço dos concorrentes. Segundo. O aparelho não poderia ser copiado por pelo menos um ano. O que obrigou todos os engenheiros a desenvolver componentes únicos pra esse aparelho. E a terceira. Que fosse chamativo para as crianças. E tivesse o design de um brinquedo. A primeira ideia era que fosse um aparelho de 16 bit. Mas sairia muito caro. Decidiu-se por um de 8 bit então. Menos poderoso. Mas uma tecnologia barata. Já na época. Os engenheiros de jogos de arcade. Foram obrigados a inventar jogos mais criativos. Utilizando menos hardware. O Emura ficou responsável por mudar o conceito desses profissionais. Não eram mais os jogos desafiadores que interessavam. Pois o objetivo não era mais papar fichas. Ou moedas de CINs. E sim prender o jogador ao jogo. Tinha que ter mais puzzles. Tinha que desafiar mais a mente. Os primeiros jogos caseiros da Nintendo. Tiveram o conceito Uemura. Para vocês terem ideia. Uemura passava cerca de 18 horas. Todos os dias com esses engenheiros. Por fim. Foi escolhido um microprocessador. Relativamente padrão. O chamado 6502. Esse chip de baixo custo. Sozinho. Seria incapaz de atender todas as exigências. De um videogame mais complexo. Ele conseguia controlar as informações necessárias. A movimentação de caracteres. E a interação entre máquina e jogador. Mas se tivesse que fazer mais que isso. Fracassaria. Era preciso um segundo chip. Para controlar a tela. Gerar cores. Processar imagens. E movimentá-las em uma velocidade mais alta. Os outros concorrentes. Utilizavam um circuito integrado. Desenvolvido para microcomputadores mais antigos. Era o TI-9918 da Texas Instruments. Ele era capaz de gerar de 6 a 8 cores. A máquina da Nintendo. Precisava de uma quantidade maior de tons. Para as imagens que o Emura buscava. No fim. Seriam 52 tonalidades. O Emura juntou uma equipe cada vez maior. De engenheiros e programadores. Debruçou-se em cálculos. E várias experiências. Para determinar o número máximo de sprites. Que poderiam gerar numa tela. Os primeiros cálculos resultaram bem insatisfatórios. Para que um jogo parecesse mais realista. Do que nas máquinas dos concorrentes. Era necessário uma soma maior de sprites. Os engenheiros então modificaram o circuito. Fizeram experiências novas. Para descobrir o tamanho máximo de um objeto. E quantos deles poderiam se mover ao mesmo tempo. Além do número de funções. Que poderiam embutir num semicondutor. Os engenheiros atingiram seu limite. No projeto de dois chips. Agora precisavam se aliar. De alguma forma a outra empresa. Pois sozinho seria um fracasso. Uemura e Okoye se reuniram com representantes de fábricas de semicondutores. Determinara-se que dois chips eram necessários. Uma para a unidade de processamento central. A CPU. E outra para o processamento de imagens. A PPU. O eventual fornecedor. Teria que ajudar no projeto. E produzir as duas unidades. Só assim. O objetivo de Yamauchi. O preço mínimo. Seria alcançado. Só que. Negociar com a Nintendo. Era difícil. Todos os chips. Teria que ter um custo. De dois mil ienes por aparelho. Cerca de dois dólares. E claro. Nenhuma empresa. Aceitou por esse valor. Mas Yamauchi. Fez uma proposta. A Hiko. Uma das gigantes da eletrônica. Ele propôs. Comprar. Três milhões de chips. Em dois anos. E claro. Assim eles aceitaram. Mas todos na empresa. Pensavam que isso era uma loucura. Os maiores fabricantes de videogame. Do Japão. Vendiam entre 20 mil. E 30 mil unidades. Onde usariam. Três milhões de chips. No momento da assinatura do contrato. O chefe da equipe. De cinco homens. A cargo do projeto. Comentou polidamente. Que esperava levar para seus filhos. O novo sistema. Pois bem. As expectativas. Foram totalmente superadas. No final de 1986. A Nintendo. Era a maior cliente da Ricoh. Representando. 70% das vendas. Da divisão. De semicondutores. Da fábrica. Mas havia outros grandes fornecedores. Como a Sharp. A Mitsumi. A Fuji. E a Roche. Os subempreiteiros. Chegavam a somar 30. Os contratos com a Nintendo. Se colocaria. Entre os mais lucrativos. Da indústria. De semicondutores. Eletrônicos. A Ricoh. E a Sharp. Inauguraram divisões. Cuja única função. Era atender. A empresa de videogames. Mas mesmo assim. Os fornecedores. Logo descobriram. Que não era fácil. Satisfazer. Hiroshi Yamauchi. Nenhum cliente. Exigia um perceptual. Menor de defeitos. Mas. O esforço. Compensava. Uma pesquisa. Realizada. Entre 91. E 92. Apurou. Que a Nintendo. Gastava. 1 bilhão. De dólares. Anuais. Em semicondutores. Mas isso. Ainda é mais para frente. Vamos retornar. Aos anos 80. Nenhuma. Palha. Era movida. Sem autorização. De Yamauchi. Todos tinham ideias. Para melhorar o aparelho. O modem. Expansão. Teclado. Leitor de disquete. Vários componentes extras. Mas tudo isso. Elevaria o custo. Por isso. Yamauchi. Eliminava tudo. E deixava. Apenas. O essencial. Mas chegou um dia. Em que ele foi convencido. Por sua equipe. Yamanishi. Yokoi. E Uemura. A deixar um conector auxiliar. Que no futuro. Poderia ser usado. Para todas essas funções citadas. Através. De adiões. Isso teria um custo a mais. Mas era baixo. Então. Bingo. O conector. Abriria o caminho. Para expansão. A adição de qualquer equipamento. De um modem. A um teclado. Eis que depois. Chamariam a máquina. De cavalo de troia. De Yamauchi. Ele entrou na sala de estar. Das pessoas. Apenas com um par de controles. Inocente. Como o brinquedo. Mas com capacidade. Para fazer. Bem mais. Do que processar jogos. A Nintendo. Se gabaria desse feito. Muito tempo depois. Eles disseram. Nos estágios iniciais. Do desenvolvimento. Previmos. Essas possibilidades. Assim. Embutimos. Uma função. De transmissão. De dados. E um terminal. De conexão. Para o adaptador. Isso dizia. Num relatório corporativo. Da empresa. Em 1989. Pronto. Mas ainda. Faltava. Decisões. Mais práticas. Como seriam os controles. Como parecer. Um brinquedo. Se era um computador. Vamos lá. Foi decidido. Que teria dois controles. E teriam. Dois botões. E um D-pad. No controle dois. Um microfone. Ele teria. Bordas arredondadas. Seria delicado. Menos ameaçador. Seria de plástico. E as cores. Vermelho. E branca. O ano de 1983. Foi significativo. Para a Nintendo. E a Maute. Expandiu a nova fábrica. Afim de aumentar. A capacidade de produção. Da empresa. Cujas ações. Passaram a figurar. Na mais respeitável. Divisão. Da Bolsa de Valores. De Tóquio. E começaram a vender. A novidade. Que seus homens. Após meses. De trabalho febril. Haviam criado. No mais absoluto. Sigilo. O sistema. Ainda custava. Mais. Do que a Maute. Planejava. Cerca de 100 dólares. Mesmo sendo mais caro. Ainda era metade. Do preço. Dos consoles. Da concorrência. Em maio. Ele ofereceu o produto. A um atacadista. O Shoshinkai Group. Mas impôs. Um preço. Tão baixo. Que a loja. Quase não teria lucro. Mas ele disse. Garanto a vocês. Vocês vão vender. Muito. Porque os jogos. São excelentes. Não queiram. Lucar alto. Com o hardware. Ele não passa. De uma ferramenta. Para vender software. É com os jogos. Que ganharemos dinheiro. Isso você está ligado. É uma prática. Até hoje. Anos depois. A Nintendo. Experimentaria. Do seu próprio veneno. Vocês lembram. Na reunião. Anunciou-se. O nome. Do novo aparelho. Tratava-se. Do primeiro. Family Computer. Ou computador da família. Ou Famicom. Esse é o nome. Do Nintendinho. Aqui no Japão. Empurrados. Por uma artilharia. Publicitária. 500 mil aparelhos. Sumiram. Das prateleiras. Das lojas. Nos primeiros. Meses. Seis meses. Depois. Porém. Pouco antes do ano novo. A abertura de temporada. Da indústria de brinquedos. Aconteceu uma catástrofe. Começaram a chegar reclamações. Masayuki Uemura. E Ganpei Okoi. Foram chamados. A sala de Amauchi. Certos jogos. Desenvolvidos. Para o Famicom. Paralisavam o sistema. Nervosos. Os engenheiros. Voltaram ao laboratório. E trataram de reproduzir o defeito. Um dos circuitos integrados. Se fechava. Quando determinadas informações. Atravessavam certos caminhos. Algo como. Uma colisão. De vários veículos. Numa estrada mal projetada. Arrastando-se. Até a sala de Amauchi. Que certamente. Teria um ataque de cólera. Eles levaram o problema. E também. A solução. Era preciso corrigir o circuito no chip. Uma operação bastante cara. Okoi. Sugeriu. Que a empresa fosse substituindo as unidades. À medida que os clientes fossem reclamando. Hiroshi Manishi. Que cuidava do marketing do novo produto. Lembrou que o problema não se limitava. Ao número de unidades de chips com defeitos. Uma eventual publicidade negativa. Poderia custar. Bem mais do que centenas de milhares. Ou talvez milhões. De ienes. Que seriam gastos no conserto. Ou na substituição das máquinas. O pior. Era que Amauchi. Perderia boa parte daquele ano. Um período no qual. Os concorrentes. Poderiam copiar a máquina. E lançá-la. Conquistando os clientes. Que a Nintendo se empenhara tanto. Inclusive financeiramente. Para cativar. Amauchi ouviu a opinião. De todos na equipe. E como sempre. As ignorou completamente. E deu a sua decisão final. Peçam todas as unidades de volta. Isso foi uma ordem. Todos os Famicom. Foram recolhidos. Nas lojas. E depósitos. E encaminhados. Novamente a fábrica. Que foram prontamente reformados. Com a substituição do chip defeituoso. Por causa disso. A Nintendo. Ficou fora da temporada de vendas. E perdeu. Milhões de dólares. Mas sabe o que aconteceu? Amauchi ganhou a sua aposta. A empresa comercializou. O primeiro milhão de Famicom. E ainda não via sinal de queda nas vendas. Em pouco tempo. Milhões. Eu disse. Milhões. De famílias. Compraram o sistema. E passaram a pedir jogos. E mais jogos. Resultado. A Nintendo. Vendeu toda a sua produção. E Amauchi percebeu. Que a ênfase no hardware. Com seu mercado limitado. Deveria ser transferida. Para o software. Cujo mercado. Não tem limites. Em desespero. O comércio varejista. Telefonava para a empresa. Exigindo o produto. Os novos jogos. Eram aguardados. Com um fervor. Que chocava os comerciantes. Não só eles. Mas como os pais. Distribuidores. E todos. A volta desse fenômeno. As crianças. Acampavam na frente das lojas. Afim de comprar suas cópias. Antes que se esgotassem. Era o início. Da Nintendo Mania. E Amauchi. Lucrava mais. Do que nunca. Nesse período. Chegou a ser o homem. Mais rico. Do Japão. O sucesso do Famicom. Não tinha precedentes. Os 14 fabricantes. De videogames. Concorrentes. Acabaram se retirando. Do mercado. O MSX. Passou a ser comercializado. Não como videogame. E sim. Como microcomputador. Uma empresa. Chamada SEGA. Pequena fábrica de fliperamas. Lançou no mesmo ano. Do surgimento do Famicom. Um equivalente. O SG-1000. Exatamente na época do recolhimento. No entanto. Fracassou. Quanto a Atari. Embora colocasse no mercado. Sistemas atualizados. Não representava perigo. A hegemonia da Nintendo. De maneira imperceptível. Aquilo que começara como um negócio familiar. Se tornava um dos maiores empreendimentos do Japão. Pra não dizer. Do mundo. A história desse console é incrível. Não é mesmo? Mas na história da Nintendo. O Famicom é apenas um capítulo. Tem muito mais coisas. Tem o Mario. Tem o triunfo nos Estados Unidos. Tem uma certa guerra por aí. E tem algo que me deixou bem curioso. Como é que a Nintendo viu o surgimento do Sonic? Tudo isso tá vindo por aí. Mas como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Quero saber de você. Quais as suas lembranças com o Famicom. Ou sua versão ocidental. O NES. Ou com os Famiclones que dominaram o Brasil. Me fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Mais uma vez obrigado a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.